Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você o script perfeito pro Rogue Seas. Isso porque ele vai solar todos os eventos do mar, ou seja, Terror Shark, Piranhas, mano, Ghost Ships, até mesmo Leviathan, ele consegue solar pra você com extrema facilidade. Já na questão do farm, ele te leva ao level máximo em apenas 6 horas e consegue pegar basicamente todos os itens do jogo. Então CDK, Soul Guitar, Shark Anchor, até mesmo a Sanguine Art, ele consegue pegar pra você. E o melhor de tudo, cara, é que esse programinha aqui não tem a necessidade de Key, e tu vai poder tá utilizando ele sem nenhum tipo de dificuldade. E juntamente com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados e sem o Byfront. Ou seja, meu truta, pode utilizar sem medo, nada demais vai acontecer na sua conta. Claro que o jogo ainda tem denúncias, então vamos evitar tá utilizando tanto esse como qualquer outro tipo de script pra PVP, até porque a gente sabe que denúncia roda a conta facinha e a gente não quer isso não. Então usa só pro farm que é de boa, fechou? Então quer dizer que você tá cansado de pegar Key do executor e passar por tanto anúncio? Então vem comigo que na nova atualização do nosso Discord colocamos um sistema insano pra vocês. Basta que você abra o seu executor e clique em Get Key. Agora você vai vir no nosso Discord e na aba Gerar Key. E aqui você vai dar o comando barra e o nome do executor que você tá usando. Depois disso é só dar Enter e vai abrir essa caixinha aqui. E aí você coloca o link da sua Key. Depois disso é só esperar um pouquinho e vir aqui em Check Key e seu executor já tá no ponto de usar. E se você tiver o interesse em usar, cola no nosso servidor que o negócio tá brabo. E assim que você executar o script ele vai vir com essa mesma interface aqui, é bem simples, bem intuitiva. A primeira coisa que a gente tem aqui é o tempo de script executado. No meu caso tem 1 minuto e 22 segundos. Você vai tá podendo acompanhar sempre quando tiver perto ali de uns 30 minutinhos. Você vai relogar o servidor. Ou seja, fechar o jogo e abrir de novo pra que não tenha risco aí de acontecer alguma coisa. Por você tá com muito tempo utilizando scripts. Isso daqui ajuda bastante pra gente. É uma função que a maior parte dos scripts não tem e deveria ter. Isso facilita realmente muito. A partir de level farm você vai vir aqui em Select Tool. Vai colocar o nosso estilo de luta, espada ou fruta. Tem arma também, então a maioria das pessoas não usa. Se você for utilizar fruta ela tem que ter clique. Então garante que seja uma Ice ou uma Light que você esteja usando. Eu vou colocar Miri mesmo, que seria o estilo de luta. Que normalmente todo mundo usa, tá? E ativando o level farm ele já vai direcionar você automaticamente pra ilha. Vai iniciar ali o Haki. Vai conversar com o NPC. E te garanto que no máximo 6 horas tu já alcançou o seu level máximo. Então é um script bem desenrolado nessa questão. Você consegue pegar aí muito level bem rapidinho mesmo, tá tropa? Aqui em Farm Mode você vai ter aqui com missões ou sem missões. Você pode estar fazendo aqui as duas opções caso você queira. Apesar de que sem missões a maioria das pessoas não usa. Mas tudo bem, você pode estar fazendo a sua correria diferenciada se você quiser. Caso você precise tem o Farm Nera este mob também. Que basicamente são os mobs próximos a você, certo? Como é que ele funciona, cara? Basicamente ele vai formar todos os mobs perto do seu personagem. Então se você estiver aqui pelo Tickle Output ele farmaria todos os mobs da ilha completamente. Isso daqui é bem legal e muito utilizado. Quando você está querendo farmar ali a missão da CDK, por exemplo. Se você não quiser ativar a função direto do script. Porque ele vai farmando todos os mobs perto de você. Então você acabou com todos os mobs de uma ilha. Você vai andando pra próxima. E assim por diante. Fragmento de Alucard assim é garantido. Claro que se você não quiser utilizar o modo de pegar a CDK do próprio script. Caso você precise aumentar a maestria da sua fruta ou da sua arma. Você vai conseguir masterizar as duas, certo? É muito simples. Você vai ter aqui só que configurar algumas skills. E já já eu mostro pra vocês como que faz. Mas é muito fácil. O que você vai fazer? Vai entrar na visão do seu personagem assim, basicamente. Olhar pro chão. E aí sempre que ele bater com o estilo de luta. Ele vai trocar pra fruta. Finalizar na skill da fruta. O personagem sempre vai estar embaixo do seu bonequinho aqui. Então ele sempre vai acertar aqui as suas skills. É muito simples, bem fácil. E dessa forma você garante muita maestria mesmo, tá? Parte aqui de boss. Você tem a lista de boss spawnado. No momento não tem nada. Porque eu tô em server privado. Não deu tempo de spawnar ainda. Mas se tivesse spawned. Era só clicar ali. Selecionar aqui o farm boss. E ele iria atrás do bicho ali pra gente. Caso você queira fazer com missões. Você também consegue fazer o farm do boss com a missão. Se tiver precisando fazer o ao boss. Que seria matar tudo que spawnar. Você também consegue, tá? Elite Hunter. Ele diz quantos você matou. No meu caso 156. Se tem ou não boss spawnado. Você pode farmar um elite boss a cada 10 minutos, tá? Parte de bones. Inclusive vou estar até daqui a pouco ativando aqui. Porque eu preciso farmar um pouco de bones. Você vai conseguir fazer com missões. Sem missões e aumentando maestria. Eu sempre coloco no no cast. Que é pra farmar mais rápido. Você ativou aqui o farm bone. Ele já vai lá até o Hunter de Castle. E começa a farmar. Você tem um random surprise. Faz o girinho de bones. Porém eu tô com um pouco osso. Se bem me lembro. Mas tudo bem. Você vai ter aqui o pry. E também tem o try luck. Você consegue desenrolar essas duas questões aqui também. Farm de chest. Você tem o farm de chest pelo modo twin. Ele é modo voando, devagar, calmo. Não vai te dar risco de reset, de banimento. Você consegue coletar os baús tranquilamente. Vai facilitar pra você que quer pegar o God Calice. Ou até mesmo o Fist of Darkness, tá? Não recomendo você ativar o modelo fast. Que é o teleporte pro bypass. Aí você pode ter problema. Certo? Caso você queira. Também tem o stop item. Caso você pegue um God Calice. Ou um Fist of Darkness. Ele te leva a um local seguro. Por exemplo, a mansão ou até mesmo o café. Se você tiver no segundo mundo atrás do Fist of Darkness, né? Caso você queira pegar os baús da miragem. Você também consegue. Já na parte de Katakuri. Você consegue farmar aqui o Dog Boss. Ele vai matar os 500 NPCs. Vai invocar o Kata V1. Se você precisar do Kata V2. Com o Calice Doce na mão. Você vai ativar o Dog King. Ou na verdade você vai ativar o Dog Boss, né? Aí quando matar os 500. Ele vai invocar o Katakuri V2. Aí você desabilita o Dog Boss. E ativa o Dog King. Que ele sobe na dimensão e mata o Kata V2 pra você, tá? Então, bem tranquilo. Do outro lado, aqui nas Settings, você vai ter algumas configurações bem interessantes. Configurações essas. Que vai ser aqui a remoção de notificação. Que basicamente ele vai tirar aquelas notificações de texto que aparecem na sua tela. E isso além de deixar o jogo mais bonito pra você. Também consome muito menos da sua memória RAM. Então facilita muito pra gente essa parte. Pode deixar a tela completamente preta ou completamente branca. Isso daqui vai ajudar pra gente na hora que você quer farmar por muito tempo ali. Quero farmar por 20, 30 minutinhos sem parar. Você ativa isso daqui, que aí ele vai consumir menos do seu aparelho. Você vai conseguir farmar com mais segurança. E mais leve aí. Ou seja, você pode usar o seu celular pra outras coisas. Por exemplo, assistir um filme, assistir um anime. Enquanto você tá farmando. Bem legal essa parte aqui, na minha opinião. Master e Farms. A gente já vai vir com a pré-configuração aqui. Com tudo ativado. Então o que a gente vai fazer? Desabilita tudo. Deixa apenas a Z. E em Kiwitch. Garante que esteja em 25. Então se tiver menos ou mais, você vai voltar pra 25, tá? Conforme você estiver masterizando a sua fruta. Você vai liberando as skills. Por exemplo, a minha skill próxima que seria a X. Eu ativaria. Libero a C. Eu ativaria. Liberei a V. Eu ativaria. Liberei a F. Eu ativaria. Dessa forma você consegue liberar todas as skills da sua fruta, tá? Você também tem aqui. Teleport for Bypass. Já vem desativado. Eu recomendo que mantenha assim. Mas tem gente que gosta de teleportar. Quer fazer uma loucura a mais. Pode ativar. Porém pode ser banido. Pode ser resetado. Então não recomendo não. Stack Farm. Você vai ter aqui logo de cara. Se tem ou não ilha da miragem spawnada. Caso esteja spawnada. Você pode se teleportar até a ilha. Já lá dentro você pode teleportar até o vendedor de frutas. E também até a engrenagem. Kitsune Island. Mesma coisa. Se tal não spawnada. Você pode teleportar até a Kitsune. Coletar a Zazuri Ember. E também fazer o trade da Zazuri Ember, tá? Miski Item. Dá pra você pegar aqui Buddy Sword. Fazer a Soul Guitar. Lembrando que pra Soul Guitar tem que tá a lua cheia. Então você pode fazer tanta missão como fabricar a Soul Guitar aqui. Dá pra fazer Hollow Size. Seria a Fuice Amaldiçoada. Curso de Dual Katana. Seria no caso a CDK. Não dá pra mim pegar aqui agora. Porque eu já tenho ela, certo? Então, infelizmente, vou ter que fazer o L bem grande. Mas, você sabe já que ele vai desenrolar pra você. Começa com a missão da Toshita. Depois faz a missão da Yama. Caso você ainda não tenha a Yama ou a Toshita. Você pode coletar as duas. Cavender, Twin Hawk. E também fazer o treino do seu Hakido Observação. Da mesma forma, pegar o Hakido BS V2. Do outro lado, a gente tem os estilos de luta. Todos eles. Basta um clique. Ativou ele e já faz a troca ali. Já tô com o Dragon Talon agora. Vou voltar pro God of Man que eu prefiro. Mas tudo bem. Dá pra farmar todos os materiais também. Fazer Raio de Pirata. Caso venha tendo o seu servidor. Pegar Dark Danger, no caso, seria a Mini Ouro. Espadinha do Hip Inder. Ativar aqui as cores de Haki lendário. Pra poder spawnar o Hip Inder. Dá pra pegar Musquieter. Rainbow Haki. Também fazer o Holy Tosh. Pra liberação da Toshita. Se event, vamos ter aqui os bots. Você pode selecionar qualquer um deles, tá? Inclusive o Beast Hunter. Eu vou tá deixando o Guardian mesmo. Que eu não tenho o Beast Hunter. A parte das zonas. Seria a zona que você quer andar, certo? Então, eu vou colocar aqui já na zona 6. Speed Bot. Vem de padrão em 325. Não mexe muito nisso daqui. Não aumenta nem diminui muito. Pra não ter problema, tá? É melhor a gente evitar a dor de cabeça. Ativou o Sail Bot. Ele vai comprar o Guardian. Ou qualquer que seja que você selecionou. Vai ir andando pelo mar sozinho pra você. Tu pode fazer aqui a Frozen Dimension. Caso venha ter Frozen Dimension spawnada no seu server. Também consegue matar os Tubarãozinhos. As Piranhas. Os Ghost Chips. No caso, Navio Fantasmas. Terror Sharks. Sea Beast. São basicamente tudo. O Bright aqui. Seria pra fazer ficar mais claro. Pode deixar no talo mesmo. Ele vai ficar mais facinho pra você enxergar. Principalmente naquela parte onde tá tudo escuro. Increment Speed. Não ativa, tá? Pra não ter problema, cara. Você não quer isso. Certo? Vale lembrar que pra você ativar o Bright. Deixar ele normal. Você precisa tá ativando esse Set Brightness, tá? Coloca aqui no talo. E ativa o Brightness. Tá vendo? Que tá claro. Como se estivesse de dia. Então. Basicamente é isso. Voltando aqui no Clip. Vai deixar com que o seu barco fique intangível. Então você pode atravessar as rochas. E o Auto Drive vai fazer com que o barco ande sozinho, tá? Do outro lado ali é mais questões de Settings. Como que você vai solar os NPCs que aparecem no mar, né? No caso, todas as raids que aparecem no mar. Leviatã, Piranhas. Enfim. Você pode usar a skill da fruta, da arma, da espada ou da arma. Então você pode fazer o quê? Por exemplo, meus pontos tá no soco e na fruta. Então, o que que eu vou fazer? Vou deixar apenas o soco e a fruta. Desabilitar a skill da espada e desabilitar da arma. Se você tiver com ponto em espada, você desabilita o fruit. E se você tiver com ponto em arma, enfim. Você já entendeu basicamente, tá? Você pode estar configurando também as skills que você quer utilizar ali. É bem auto-explicativo. Parte de status. Não tem segredo. Vai pro a build que melhor se adapta pro seu PVP. No meu caso, o mili-defence e o devil fruit. Você pode pôr quantos pontos você quiser por aqui. Parte de PVP a gente ignora. Até porque não queremos tomar problemas com a administração do jogo. Raça V4. Você pode ir pro Templo do Tempo, Leverpool, Anciente Or. Dá pra você fazer todas as partes ali dos teleportes pra raça V4. Consegue também teleportar até a engrenagem. Na verdade, comprar as engrenagens, certo? Ativou esse Blue Gear. Quando você estiver fazendo ali os treinos da raça V4. Você não precisa ficar subindo lá na dimensão, lá em cima. No templo, no caso. Pra poder comprar os próximos treinos. Então, você literalmente só ativou esse bagulho aqui. Ele já vai comprando os treinos sozinho. Você pode estar ativando o Active da raça V3. Pra ficar ativando a V3 sozinho. Isso aqui pouca gente usa, mas enfim. Você consegue também estar indo pra todas as portas da raça. Completar os triais. Fazer aqui o tanto que se você tiver da raça Rabbit, Ciborgue, Mink. Qualquer um. Você pode fazer aqui o Complete Trial. Então, você vai fazer basicamente toda essa questão da raça V4. Parte de raids. Você pode fazer todas as raids do jogo. Básicas e avançadas. Não tem segredo. É só colocar o microchip que você quer. Ativou ali o Super. Ele já vai literalmente comprar. Ligar o Next Island. Que o Aura tudo. É simplesmente um clique. Seu trabalho vai ser ficar puxando fruta do inventário pra trocar pelo microchip. Caso você queira fazer manual, também pode. Ativando aqui o Start. Ligar o QAura. Comprar aqui. Awakening. Enfim. Não tem segredo. Você também pode estar puxando frutas aqui automaticamente. Por exemplo. Eu vou colocar uma frutinha barata aqui. E ativei. Ele vai ficar puxando frutas de baixo valor. No caso ele puxasse Smoke aqui pra mim. E aí ela ficaria sendo trocada pelo microchip. Ele é bem fácil. Você consegue fazer essa correria aqui mais simples. Também consegue fazer a Raid Lau se você quiser. A parte de teleporte. Você pode ir pro primeiro, segundo e terceiro mundo. Da mesma forma. Pode ir pra todas as ilhas do jogo. Com facilidade. É um clique só. Ativou ele. Já te teleporta pra lá. Shop. Você pode comprar as espadas lendárias. O vendedor tem que estar spawnado. Lembrando. Também tem aqui. As cores de haki lendário. Dá pra você fazer aqui a compra de todos os estilos de luta. Hakis. Armamentos. Enfim. Você compra tudo que tiver aqui. Inclusive o reset de status. E o Race Hall. Tá? Do outro lado você tem os fruits. Pode fazer o random fruit. Porém eu acabei de gravar um vídeo. E eu girei fruto. Eu girei no último vídeo. Eu vi até uma Ice. Inclusive. Infelizmente não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas garanto que funciona. Dá pra você abrir o Devil Shop. No momento tem uma Pine. No caso pra poder vender. De restante não tem nada. Você pode estar vendo aqui. O Storage. Fruit Notification. É bem legal. Que aparece um texto escrito aqui. Que tem fruto spawnado. E aí você sabe. Que tem uma frutinha no chão. É só você ativar o teleporte. Ele já coleta a fruta pra você. Tá? Por fim. Aqui em MISC. Você vai ter aqui algumas opções. Mexer em títulos. Cores de haki. Entrar em time de pirata marinheiro. Highlight mode. Desabilitar o chat. Né? Sumir com essas paradas. Tudo que fica aqui na tela. Mas enfim. Consegue coletar aqui os códigos de duplo XP. Mexer em algumas questões de gráfico. Por exemplo. Tá vendo o FOV lá no fundo. A fumaceira. Você pode remover. E aí você consegue enxergar com mais facilidade. Principalmente quando tiver numa ilha da miragem. Você tem aqui os ESPs também. Pra localizar. Fruta. Ilha. Enfim. Todo mundo já conhece. Não vou nem mostrar. Já em servidor semi-privado. Usar os Job IDs. Esse script aqui é compatível com os IDs do nosso Discord. Então é só você colocar aqui o código do Job ID. E ativar o Join. Ele te teleporta ao servidor já com Kitsune. Lua cheia. Legendary Sword. E enfim. Pra você lá. Tá? Resumidamente é isso. Ele é um script extremamente completo. Vai fazer literal tudo do jogo pra você. Sem necessidade de Key nem nada. Então vale a pena demais você conhecê-lo. Caso tu tenha interesse. Dá uma conferida no comentário fixado. Que por lá tu desenrola perfeitamente. E é nóis rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.